Quantos elementos eu morro, eu tenho Vai, 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 vai E rodou O pleno viveu no outro verão Rodou, 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 rodou Botou no caí, no seco do cabão Olha o trenzinho Alto minha cabeça e a ponte do chorão Essa serpente não vou morrer A dor me toca e o medo nas colisão Eu tô com a Elidira, eu tô com a Elidira, eu tô com a Elidira Dizemato no primeiro futebol